Música Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal E o vídeo de hoje é provando lançamentos e novidades de supermercado Isso, primeiro do ano, encontramos várias coisas diferentes que eu já estou ansiosa para provar Exatamente, temos aqui uma versão doce e também temos coisas salgadas, né Thalita? Então se vocês querem mais vídeos de novidades de supermercado, não esquece Clica bastante no gostei, se inscreve no canal E bora começar Então a gente encontrou 3 coisas salgadas e 3 doces, né Talvez não seja novidade para algumas pessoas, mas para nós é, gente Porque ainda não provamos, né Ah, eu estou ansiosa, gente Olha, eu já quero ir num aqui que eu achei muito diferente Que é... Tcharam! Torcida, gente, torcida sabor pastel de carne Você viu isso? Sim, é diferente, eu nunca provei e nunca tinha visto no mercado antes também Diferente, né Nós já gravamos um vídeo provando sabores de tortidas, né Só que não tinha esses daqui que a gente encontrou agora, né Então eu acredito que seja novo Se não é, chegou agora no mercado aqui nessa região que a gente mora, né Sim, olha, tem cheiro de pastel mesmo, hein Cheiro de gordura de pastel Pastel de feira, gente Pastel tem que ter aquela gordurinha que dá um tchan, né É delícia Agora eu vou pegar um aqui Ele já... O próprio torcida já é no formato de pastelzinho, né De pastelzinho, né A não ser aquele de bacon que é de bolinha Que é um dos meus favoritos Então vamos lá Itadakimasu Tem gosto de pastel mesmo Tem gosto demais de pastel Não é? Uhum Nossa, que estranho É um salgadinho com gosto de pastel É diferente, mas você sente o gostinho de carne Vou dar... Ó, vou colocar dois aqui agora É, gostoso É bem salgadinho Hum... Achei diferente É Não é ruim Tem um gosto de carne, só que você não tá comendo carne É, parece que colocaram a torcida no óleo de pastel E você... Sabe quando você frita alguma coisa que tem que ficar um cheirinho? É diferente, mas não é não Eu ainda fico com o de bacon como favorito É, ainda fico com o de bacon Ele é diferente, não é ruim, tá, gente Mas não sei se me agradou tanto assim Não sei, gente Já provaram? E continuando nessa linha de pastel Encontramos outra torcida Sabor pastel de queijo, gente Diferente, hein Esse eu acho que pode ser bom, hein, mãe? Não sei, hein Normalmente essas salgadinhas de queijo A não ser os Cheetos Que tem um gosto assim bem intenso Pode, pode? Eu acho que não é tão forte Não sei Ah, eu acho que esse cheiro é normal É Uau, é só pra marcar o restaurante mesmo, ó Vamos lá, hein? Itadakimasu Ah, não tem gosto de nada? Não sei Tem gosto de queijo Tem gosto de queijo Mussarela Nossa Queijo mussarela Com tostão de parmesão Sim Vê se assim E uma tostadinha de provolone Tem gosto de mussarela pra mim Aquela gordurinha da mussarela Meio oleosa, sabe? Aquela mussarela meio oleosa, gente Eu achei gosto salgadinho Não achei gosto de queijo, não Acho que é Tem um leve sabor Não, é super gostoso O de carne tem gosto Mas esse aí eu não achei Achei meio sabor oleoso É, é um salgadinho assim Nada muito pente, né, minha amiga? Então Você não vai querer que o negócio seja O sabor oleoso é ótimo, né? É Eu achei normal, gente Esse sabor pastel está diferenciado Bem sutil E pra encerrar Temos mais uma torcida aqui Essa eu tô curiosa, hein, gente? Amo Sabor calabresa, hein? Tá com uma cara boa, né? Calabresa normalmente já é forte, né? Não sei se vocês gostam A farinha adora bastante, hein? Eu gosto, gente Delícia Meu irmão é viciado em calabresa Apesar de ser gorduroso, né? De vez em quando dá pra comer, né? O cheirinho é bom? É O cheiro é mais ou menos Não é bem o cheiro da calabresa Mas Vamos ver Vou colocar dois pra sentir mais o sabor Vamos lá Itadakimasu Itadakimasu Não tem gosto de calabresa Não tem gosto de calabresa mesmo Né? Nada a ver É melhor pimentado Tem uma picante, senhora Tem gosto de linguiça É, gente, olha Linguiça não é calabresa, né? Nem vou comer o outro, não Né? Linguiça não é calabresa, né? Não, é linguiça calabresa Nossa Não sei, gente Achei um gosto meio de... Não sei Nossa, que engombe a garganta esse negócio Não gostei Ainda pra mim O que ficou melhor desses três aqui É o de carne Tem gosto de defumado É, tem gosto de calabresa defumada Eu não gosto de defumada, gente A lita não curti muito, não Enfim, gente É... Vai de gosto, de paladar Já comentem aqui se vocês provaram E se vocês gostaram Saindo do salgado Vamos para o doce Temos aqui, gente Também três Barras de chocolate Novidades Que tá aí no supermercado É escrito que é novo, viu, gente? Olha, tem aqui Alpino Branco, olha É de caramelo De car... Nossa, mas tá meio branco aqui, né? Ok Achei que era branco Temos aqui Hello do Suda Hello Ele é sabor do quê? Ele é sabor de chocolate ao leite Ok E esse aqui é sabor morango Olha que legal, gente Que marca que é essa? Arcor Arcor A pessoa tá ótima, né? E aí, qual que a gente começa? Posso escolher? Vai lá Quero começar o pelo de morango Vai lá, então Pode abrir Olha, não provamos Tá até geladinho Porque a gente colocou no congelador Porque tá o calor aqui Ai, que fofo Que bonitinho Deixa eu ver se eu consigo tirar Esse de calabresa tá queimando a minha garganta, hein? A barra pra vocês verem, gente A pessoa tá destruindo tudo já, né? Ó, a barra Que linda a barra, hein? Toda rosa Ai, que fofo, gente Olha, poderia entrar no vídeo de comidas cor-de-rosas Então Sobremesa, né? Pra você E um barra Cheira nesse quick Cheira nesse quick mesmo, hein? Aliás, deu muita sorte Ainda mais nesse calor que tá fazendo aqui em Sorocaba, hein? Ai, gente Vamos provar, então? Vamos E até daqui mais Até daqui mais E até daqui mais E até daqui mais E até daqui mais Ai, que delícia Ai, que delícia Amei Nossa, bem levinho, né? Bem gentil Bem levinho, não é enjoativo, sabe? Será que ficaria bom misturar com o nesse quick no copo, assim? Nossa, que legal Dá pra colocar depois, fazer um teste Colocar o leite e misturar pra ver se fica bom A próxima barra que vamos provar é de alpino, gente Nossa, eu gosto bastante de chocolate, hein? Esse aí eu vi aqui embaixo que é sabor caramelo Hum, olha que linda Vamos abrir Tem, tem Eu ia falar que é sabor Tem cor de caramelo Tem cor de caramelo na embalagem aqui Olha que linda Olha Que legal Que linda Eles fizeram uma coisa assim meio 3D, tá vendo? Essa foi entrando e saindo Como se tivesse o chocolate alpino saindo e entrando Gente, que legal, hein? Achei legal Achei muito massa Vou cortar aqui Só Obrigada Pensei pra você Ai, o cheiro de caramelo mesmo, hein? Aquelas bebidas do Starbucks de caramelo Nossa, que delícia, gente Muito bom, gente Vamos lá Itadakimasu Gostoso Delícia Bem cremoso Nossa É bem fininha a barra, né? Bem suave o sabor também Uma delícia Tem gostinho de doce de leite, né? No fundinho Você não tá sentindo? É Doce de leite Eu tava tentando lembrar Que faz o caramelo, né? Muito bom, gente Doce de leite é feio de caramelo? Não Mas eu quero Qual a pergunta, hein, gente? Enfim Não posso saber quanto a ser feita, Thalina Porque Isso é questão, né? Isso é questão Vamos pesquisar E por último vamos de Alô, doçura Olha Alô, doçura Alô, doçura Alô, doçura Olha, é da garota Esse aqui Ah, aqui, ó Chocolate ao leite Ah, tá Nossa, deixa eu ver aqui Olha que legal Chocolate ao leite É que Naquela caixa da garota Vem com um chocolatinho doçura Não tem? Não sei Tá escrito que é novo, mãe Tá escrito que é novo, mãe Então é novo, gente Pronto É sobre isso Uma barra normal Não tem nada demais Já até caiu Porque tá derretendo o negócio Tá vendo? O cheiro é forte O cheiro é forte Eu já senti de longe Já É bom Vamos lá, gente Chocolate ao leite, né? Eita, da que massa Bem leve Bem leve, né? Esses três chocolates Difícil, hein? Só que ele não é tão cremoso É Ele é meio aguadinho Não sei se eu achei que ele é aguadinho Ele derrete rápido, né? Não parece uma aguinha? Vocês colocaram que eu consegui entender? A logística A ideia da... É que tem chocolate É que tem chocolate É que tem chocolate Que derretendo é cremoso Esse aqui derreteu Ele parece uma água na boca É Não é? Te dá água na boca Entendeu? Não sei É bom É gostosinho É Não é um uau Nossa, o melhor chocolate do mundo Sensacional Mas também não é muito doce Ele tem uma puxadinha Eu me senti um pouquinho Mas pro meio amargo É, é verdade Não é muito doce, sabe? Não E agora vamos para o nosso top 3 aqui De todos esses produtinhos que nós compramos Vamos Vamos lá Primeiro lugar Chocolate de morango da Arco Segundo lugar Alpino E terceiro lugar Vamos de Torcida pastel de carne Muito bom O meu também eu ia falar Mas gente, não vou nem ficar repetindo O meu é Chocolate de morango Chocolate de caramelo E o pastel de carne, né? O salgadinho no caso O que eu menos gostei de todos Foi esse de calabresa Ah, eu também Tem um gosto defumado Um cheiro defumado Eu não gostei E pra mim eu senti uma pimentinha Esse de queijo Ele não é nem ruim Nem bom Ele é neutro É básico É sobre isso E o chocolate ali O outro também Ele é assim Né? Básico, né? Mas agora O de morango É muito bom Delicioso, gente Se vocês provaram Comentem aí E se vocês querem mais vídeos Ao longo do ano Com essas novidades Lançamentos, gente Não esquece Clica no gostei Se inscreve aqui no canal também Segue a gente lá no app vizinho Lá no tic-tic Ou tic-teco Segue lá que a gente Sempre tá postando Muitos vídeos lá, né? E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Tchau Tchau!